Olha os morcegos. Vamos entrar na caverna aqui, né, Branco? Qual é? Caverna Santana. Caverna Santana. Olha os amadores que estão aqui atrás. Olha a equipe. Olha a equipe que está aqui atrás. Você imagina o que vai acontecer aqui. Acenda as luzes. Ah, é? O documento está sua. É, você vê. É amador, né? Não pode falar, Branco. Você acaba comigo. Vamos acender a luz aqui, vai. Espera aí, gente. Aqui a gente faz o que pode. Então, vamos entrar na caverna aqui, Santana, aqui no Parque do Petar. Quem quiser conhecer, top. É a maior caverna do estado de São Paulo. Ah, é a maior caverna do estado de São Paulo. 10 quilômetros. Mais 10 quilômetros. Mais 10 quilômetros? Mais 10 quilômetros de caverna. Aí, mais 10 quilômetros aí. Então, se você quiser vir, procura o Branco aqui, como guia, aqui no Petar. E vem aí para conhecer, que vale a pena. Olha os amadores vindo aqui, olha, para conhecer. Gente, olha para cá. Olha aqui. Nossa, que grudo. Tudo mentira, viu? Eu estou mentindo. O que você está fazendo aqui, amador? Tá, então vamos embora, vai. Que a gente tem que ir. Vou desligar aqui. Um abraço. Só tem amador. Olha cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.